Opa galera, aqui é o NandoP e sejam bem-vindos a mais um episódio de Nevermind 2! Ah galera, hoje vamos entrar na dimensão do Grecon! Sério, essa dimensão é outra dimensão tenebrosa! Então galera, deixa aquele like gostoso, compartilha o vídeo porque ajuda pra caramba! Eu quero agradecer a todos que estão fazendo isso, ajudando também a divulgar a hashtag Nandis100K Compartilhando o canal para os amiguinhos! Então, bora lá lá pro episódio! Bom galera, já estou aqui com o meu ticket, né? Que só precisa de um travel ticket pra entrar nas dimensões Essa daqui é a dimensão do Grecon e aquela outra é aquela toda azul que eu estava no último vídeo Então vamos entrar aqui Nossa, que que é isso? Gente, eu não imaginava que essa dimensão fosse na caverna Deixa eu ver aqui, portal Estranho, já na caverna Gente do céu, que loucura! Já começa assim a treta Essa dimensão aqui não é das boas não, gente Tem um monte de bicho atirando pra tudo quanto é lugar Ui, vou atirar nele! O que é isso? Deu uma travaduna fenomenal aqui que foi bruta a coisa Cadê minha comida? Estou precisando de comida aqui Oxe, toda dimensão que eu entro, nenhuma dimensão está a fim de que eu a explore Todos são do mal Ah, e outra coisa, como aquele outro... Como é que eu falo? Vou matar isso aqui antes Como eu tinha pego aquele negócio de runa Eu abasteci as minhas staffs, elas estão cheias Termas Agora, eu pretendo guardar isso aqui Algumas coisas aqui dentro Essas runas tem que ficar aqui comigo Eu acho que tem algum lugar pra cima Por que eu nasci logo no subterrâneo? Olha só Será que tem algum minério aqui? Acho que não Bom, vamos tentar subir Fazer alguma escadinha em algum lugar interessante Acho que pra cá seria uma boa, perto do portal O portal ali é diferente Parece que são folhas Opa! Mineirando aqui, vou ganhar coisas boas Então vamos minerando aqui até chegar lá em cima Espero que tenha um lugar pra cima Pelo que eu estou vendo, não sei Não sei Vamos tentar, galera Vamos subindo aqui Chegamos, galera Uau Ui, já começa a cara aqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Ah, matei! Bom, eu já spawnei aqui um minho meu Deixa eu guardar aqui algumas coisas Eu quero isso aqui pra cá Ixi, gente Cadê? Quem é que tá atirando? Ih, tem aqueles caras voadores Ah, nem... Aquelas... Essas dimensões que tem esses caras voadores Eu acho elas muito chatas Eu vou marcar aqui É... Escada Tá? Eu quero saber onde é a escada Pior que eu estou vendo... Ahn... Não tem muita coisa aqui Opa! Tem um carinha aqui Me envenena Ó, tem caras que envenenam Tem caras voadores que ficam atirando você em cima Então essa dimensão não é muito fácil não, gente Vocês tem que vir aqui bem preparados Ó, vamos abrir aqui Abre aqui, porque... Onde eu for andando... Ah, parece que tem alguma coisa ali Não, não tem nada a ver Ixi Cadê o meu Minion? Cadê o meu Minion que não me ajuda? Vem cá, Minion Me ajuda aqui, por favor Tem uns caras que ficam atirando de cima A melhor coisa, galera Seria ser... Ai, o que é isso? Parece, de repente Parece o Slenderman Ih, tem criatura que eu não posso atirar Peloce No, tá tudo nublado Tá tudo escuro Sai daqui Olha, tem uma névoa Que dimensão é essa, galera? Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Entra em qualquer lugar que seja Cadê o... Os caras tão me seguindo Os caras não deixam de me seguir Uh Vai É a única saída Nossa Que coisa Galera, eu voltei aqui ao local onde eu tinha morrido Bora lá, hein É... Tem um Minion aqui que eu quero que ele spawne Vai Me ajuda aí, por favor Me ajuda, Minion Aí Morreu Ih, consegui, galera Já consegui O portal que eu queria Pra próxima dimensão Já consegui Já consegui Rapidão Rapidão Aqui, ó Dospedia Dospedia Dustopia Dustopia Aqui nesse lugar tem algumas dungeons também Tem É... Armaduras novas que a gente encontra Todos os locais tem isso, né Eu não sei Se aqui tem o boss Morreu Ai Morreu Ô Minion Por favor Me ajuda aí Por favor Por favor Me ajuda Porque a coisa tá Difícil Quanto mais Minions Vocês tiverem Melhor é Pra ajudar Nossa Tem uns caras que parece que ficam invisíveis aqui Essa dimensão é muito escura Vamos lá Eu não consigo avançar muito Parece que tem alguma coisa ali Ah Galera Por que que eu fui? Mas tem Sério, tem uma coisa bem ali Não tem Eu penso que tem Mas não tem Vamos dar uma olhada aqui Não tem como Ai Pra ver se tinha algum portal Algum lugar Comer, né Tô vendo que eu vou demorar um pouquinho Encontrar os portais aqui Porque é muito escuro Oh Que isso Seu Slender do mal Um Slender diferente Totalmente roxo Azul Sei lá O que que ele é Tem uns caras muito loucos aqui Ah lá Ah, já achei Certeza Aquilo ali já é um local Acho que de runa Bora pra lá E parece que tem algum lugar ali Não É impressão Vamos pular pra chegar mais rápido pra lá Vai, 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 vai Corre, corre, corre Isso aqui eu não corro Isso aqui eu ando lento Vamos pra frente Corre, corre Ah, tem mais coisa ali, ó Eu acho Eu falo que eu acho Mas é árvore Eu penso que é Mas não é Sai, bichos Borre, borre, morre, morre Eu não consigo sair daqui Cadê? Isso Boa Ó, a gente já tá quase indo lá, hein, galera Eu guardei minhas pedras Não deveria ter guardado Pegar aqui Ui, só ficar um pouquinho parado aqui E a morte não acerta Cadê? Onde eu tô? Onde era? Esqueci, esqueci Foca, foca ali Galera, eu quase morri aqui agora Vamos lá, galera É o seguinte Eu estou um pouco em desvantagem Porque eu Minha armadura quebrou A bota só Gente Gente Ah, afi, essa rune aqui Ah, storm rune Run Vamos fazer um lugar aqui Fechado Pra que esses caras Não Me Atinjam Ó, aqui Ah Nossa, sai Isso aqui Assusta pra caramba Eu já estou Protegida Nesse lugarzinho aqui Eu acho Eu estou Apesar de que Não estou Aff Como é que eu coloco mais pra cima? Tá, é o que eu tinha que fazer isso aqui Que eu quero testar, galera Se essa rune aqui Eu consigo Utilizá-la Não Eu não entendo Eu não sei Sinceramente Eu não sei como é que eu uso essas outras runas Ainda bem que Eu encontrei Ah Uma outra runa Que é Essa daqui Que ela me dá Runas Variadas A única coisa ruim É que ela não me dá Aquele Level Pra runas, né Bom Vamos seguindo em frente Vamos pra cá Uau Nossa, galera Consegui mais ainda desse Realmstone Aqui é muito fácil achar esse Realmstone Tem lugares que são Hiper, ultra, mega Difíceis Nossa De conseguir qualquer tipo de É... Realmstone Porcentagem é muito mínima E aqui a porcentagem é altíssima Uxi Esses caras aqui Me dão medo Ó Corre, nada Ah Lá Tem alguma coisa de incerteza Bora, bora, bora Corre, corre, corre Ah Nosto Volou o videozinho Me ajuda Isso Pô, menino Pai Onde era? Ixi É pro outro lado Galera Eu Eu tô andando aqui nesse labirinto De boa Pensando que eu tô gravando Mas eu não gravei Desculpa É... Eu já peguei aqui o Haunting Table E eu vi pra que serve Precisa de Go... Go... Lasme Go... Lasme Não sei como é que fala em inglês Go... Go... Lasme Pra transformar em Primed Go... Lasme Tá Isso aqui Faz Esse negócio aqui Que eu não sei pra que que serve Talvez seja pra Spawnar um boss Pode ser Ou Eu não sei É um Fantasma aqui Ah E eu tô Eu ganhei uma arma E essa arma Eu já guardei ela Eu não sei Aonde que eu posso Utilizá-la Tá É... Qual munição Quer dizer Eu não sei qual munição Que eu utilizarei Talvez seja Isso daqui Mas eu não sei Não tenho certeza Ah... Nossa gente Eu fui muito sortuda Sério mesmo Primeiro buraco Que eu cavei Era Ó, ó, ó Tá vendo aqui Que tem fantasma Hum... Não, não é esse fantasma Que eu preciso matar Pra ganhar Aquilo lá Hum... Saí Consegui sair Eu acho que não tem Mais nada Por aqui É... Eu quero spawn Spawnar aqui Esse... Minion Porque ele é muito bom Ele ajuda pra caramba Seria bom se spawnasse mais Mas... Não spawna tão rápido Assim Ah, eu quero um zilhão Desse aqui Não Não é Bem assim Ah, eu quero essa arma Isto Beleza Vamos seguir em frente Já tá quase acabando As minhas tochas Não tô gostando disso Ui, 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 ui Ah, eu vou marcar Esse lugar É... Dungeon Que... Nunca se sabe Se eu vou precisar Um dia voltar Vai que eu esqueci De alguma coisa aqui Tem um outro lugar Aqui não tem Muitas dungeons não É... Pelo que eu saiba Tem três Eu já achei Dois lugares, né? Ah, tem um cara Que... Que a gente faz trocas E pega armaduras Uh Tem um fantasminha Que ele... Eu acho que eu ainda Não encontrei ele Mas... Ele que dropa Aquele itemzinho Deixa eu ver aqui Infusio Master Eu preciso de Infusio Level 100 Que bom Tudo é Level 100 Oxi Morre E eu... Eu dei uma upadinha Galera Eu estou com o Level 22 Cadê ele? Ah, consegui spawnar Mais um Que da hora Eu vou spawnar Um zilhão Desses minions meus aqui Parece que já Que tem um outro ali Galera Não, não tem Ah, vamos explorando Aqui mais Pena que eu estou Com pouca tocha Eu tenho que fazer mais Aqui Galera Eu consegui achar O cara que Spawna Esse aqui, ó É o Sugar Face Sugar Face Aí, ó Reparece Sangue Sugar Hum, já estava bom Para ser verdade Não estava tendo Nenhum daqueles carinhas Ali voadores Eu consegui Spawnar um monte De minion aqui Para me ajudar Hum, para onde eu tenho que ir? É, para cá Ah, galera Olha isso Esse Sugar Ele spawnou Uma coisa boa Uma outra arma Não sei se é a mesma Deixa eu ver se é a mesma Hum Ah, eu guardei ali Deixa eu ver Armors Vamos ver se é a mesma Não, é diferente Vamos ver se essa daqui funciona Hum, não funciona também não E eu não sei se ela é boa Ah, bom Deixa aí por enquanto Vou guardar aqui Depois eu vejo Ai, mais um minionzinho Oxi Bom que eu estou cheio dos minions aqui Consegui spawnar um zilhão aqui O ruim é que eles não Atiram de longe Isso é chato Tinha que ter minions que atirassem Deve ter Bom, vamos seguindo aqui em frente Eu vou fazer vários cortes, tá galera Porque É, como eu vou ficar andando Andando, andando Não tem muita coisa O que ficar mostrando É, galera É, tá muito difícil Encontrar aqui O último A última dungeon Que é aquela que Tem o cara que faz as trocas Eu não sei Às vezes são aqueles totens Ruins Então, pra mim Nem serve O que talvez Seria interessante Seria É Essa As armas Que eu consegui ganhar E também Aquele negócio Daquele Do altar, né Talvez seria Uma boa Essas arves enganam, gente Aí, ó O que mais tem É esse aqui Olha que interessante Esse aqui já é diferente Deixa eu Vir aqui nele Por favor Não me derruba Ai, ai Quase Os meus mínions Estão caindo Ah, não É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Bom Oh, mas que bichinhos Burros estão caindo Eles estão caindo em tudo Bom, galera Espero que vocês tenham curtido Esse episódio Foi tenso Acho que nem dá pra me ficar Aqui muito tempo Ai, ai, ai É, então Nos vemos no próximo Que eu vou entrar Em uma outra dimensão Essa dimensão aqui Ela é muito ruim Muito ruim mesmo É, eu tô doida Pra entrar em alguma dimensão Um pouco melhor Que dê Pra gente enxergar melhor Porque essas dimensões todas São A maioria É, muito escura E Cheio de bichos Do mal E essa aqui É do fantasma É a dimensão Dos fantasmas Então Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E Fui Oi, ai Sai Música 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 Música